O Parlamento catarinense homenageou os 50 anos da biblioteconomia catarinense, que ocorreu nesta segunda-feira, dia 17 de abril. O ato solene homenageou os precursores dos cursos de biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Catarina, além de reconhecer o papel dos profissionais de biblioteconomia para a educação catarinense. A deputada Luciane Carminati, proponente do ato, destacou a importância da profissão e da criação de mais bibliotecas escolares. Meio século de vida, de existência, de elaboração, de resistência, na medida em que é uma área que talvez não seja uma área tão visível aos olhos da população, mas fundamental porque se trata de memória, de documentação, de acesso à biblioteca como um todo, nós temos aí a biblioteconomia formando profissionais também. Fábio Lima Cordeiro, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, apontou a regulamentação da profissão como uma das principais conquistas da categoria. Os 50 anos de biblioteconomia aqui em Santa Catarina coincidem com 60 anos da lei 4084 que regulamentou a profissão e fez com que a atividade bibliotecária fosse reconhecida por lei como um curso de nível superior e pudesse formar profissionais capacitados para estar atuando no mercado. Então, chegar aos 50 anos de um curso, em meio a tantas novas tecnologias, é um sinal de que a gente está acompanhando a evolução da profissão, a evolução das tecnologias e também devolvendo para a sociedade um bom trabalho. Pesquisadora da área, Priscila Machado Borges Sena, comentou sobre a relevância da biblioteconomia catarinense para o resto do país. A biblioteconomia catarinense é notória no Brasil como um modelo a ser seguido por outros estados e ao longo da sua história, uma das lutas da biblioteconomia catarinense foi e é a biblioteca escolar.